Invadiu o iPad da Lorena, gente, ela chegou da escola e foi tomar banho E eu entrei no aplicativo, gente, de desenhar e vou fazer agora um desenho É mais ou menos um desenho pra depois mostrar pra ela e ver a reação dela Eu deixei a tela branca, mas só que por trás da tela branca pra mim poder escrever Tá tudo colorido Então agora vamos fazer a arte Gente, ignora em minha letra, ó Vou escrever aqui, ó Lorena Calma, eu tenho que melhorar isso Já escrevi, gente, Lorena e... Agora eu vou continuar Pronto, gente, ficou horrível, ficou horrível Mas vai ficar assim, ó Lorena e Estevam, BFF, 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 BFF e pronto Depois vamos ver a reação dela Primeiro ela vai ficar brava porque invadiu o iPad dela Mas depois ela vai, talvez, gostar disso aqui, gente Porque ficou meio estranho Minha letra não é feia assim não, tá, gente?